Espírito Santo, cadê? Hoje é tempo de reverente Comandante do Burima Espírito Santo, por lado, Espírito Santo Espírito Santo Espírito Santo, cadê? 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 Vamos lá. O Gabriel Ferreira, na parte da Avenida Marginal, neste momento está a desfilar o grupo carnavalesco do Espírito Santo, que traz como tema, tanto solidariedade com a pessoa idosa. Este é o tema que traz este grupo carnavalesco do Espírito Santo. O Gabriel Ferreira faz-se presente o aranjo, o amarelo, o branco e o vermelho. Aqui, a fazer referência também deste grupo carnavalesco que foi dado, portanto, à luz de uma situação que ocorreu em 2007, e assim este grupo surge em 2008. O grupo carnavalesco do Espírito Santo, traz uma mensagem à sociedade que diz assim, Respeitem e concentrarem as pessoas idosos e, como podemos dizer, estejam os mais velhos. Primeiro, o ditado dizia, Na boca do mais velho tem dedos podre, mas nunca faltará os ensinamentos. É por isso que dizemos, a nova geração deve aprender, deve sempre, deve imprimir que os mais velhos sempre estão crescendo conosco. Não nos deixem fora, e queríamos pedir ações que vão fazer o julgamento destes grupos, licença, mercadeiro, sincero, em ganhamento que pode ganhar e perde aquele que não representava as condições. Muito obrigado. Aplausos 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 O Pai do Pai tem ensinamento, respeita aquele idoso, respeita seu pai, respeita aquele idoso, respeita seu pai. Este ano o tempo faz amor, entre as famílias e internatos, o meu jovem, Deus é seu pai, dá um carinho e um abraço. O meu jovem, Deus é seu pai, dá um carinho e um abraço. O meu jovem, Deus é seu pai, dá um carinho e um abraço. O meu jovem, Deus é seu pai, dá um carinho e um abraço. O meu jovem, Deus é seu pai, dá um carinho e um abraço. O meu jovem, Deus é seu pai, dá um carinho e um abraço. Na boca do maio, venha, 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 ven Respeita aquele idoso, respeita seu pai. Respeita seu pai, não faz o mais velho, não veja que esse modo, não faz o mais velho. Vem ensinamento, não faz o mais velho, não veja que esse modo, não faz o mais velho. Vem ensinamento, respeita aquele idoso, respeita seu pai. Vem ensinamento, respeita aquele idoso, respeita seu pai. Vem ensinamento, respeita aquele idoso, respeita seu pai. Vem ensinamento, não faz o mais velho, não veja que esse modo, não faz o mais velho. Vem ensinamento, respeita aquele idoso, respeita seu pai. 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 Vem ensinamento, respeita aquele idoso, respeita aquele idoso, respeita aquele idoso, respeita sua primeira idoso, строita.. Ensinamento, respeita aquele idoso, respeita seu pai, respeita aquele idoso, respeita seu pai.